Olá pra você que nos acompanha, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Que Ninguém Te Compa. E o episódio de hoje está delicioso, nós temos o Henrique Azeredo, fundador e pai biológico do Pérez. Fala Henrique, como vai? Fala Fê, beleza, prazerzão aí pra você, prazer Godoy. E sempre ao meu lado, dessa vez mastigando um delicioso hambúrguer, hoje está Rodrigo de Godoy. Fala, Rodrigo. Olá a todos vocês, olá Felipe, olá meu caro Petsman. Hoje a gente tá aqui, eu tô querendo, tipo, ouvir. Hoje quanto mais tempo eu conseguir ouvir melhor, porque olha aqui, a gente tem lanchinho, batatinha e milkshake. E o Godoy, o pessoal não sabe, mas não sabia até hoje, só que o Felipe, pô, estudou comigo a vida toda, assim, muito louco. Sério? Mas de se conhecer, de se cruzar? Passamos mais de 10 anos na mesma sala de aula do colégio. Caramba! Pois é, então, eu sei muito do que não conto. Pera aí que já começaram as histórias aí, ó. Já começou as histórias, vamos organizar aqui. Exato, exato. Então, você ouvinte, se você escutar um barulho crocante, é porque a gente tá se deliciando com a batatinha do Pérez, o Godoy tá comendo um sanduíche, tem aqui milkshake, que estamos mesa farta no nosso banquete, exato. Então, mas Henrique, eu quero começar aqui, o que contam sobre você é que você é fundador do Pérez, já passou por marketing de shoppings, já teve uma agência de marketing esportivo, mas eu queria saber, você tem uma história riquíssima que não contam sobre você. Então, conta um pouco dessa sua trajetória não linear, do que você fez pra chegar até aqui, conta um pouco do que não contam. É, não pode o LinkedIn, né? É o forador da LinkedIn. Exato. Pô, então, eu realmente assim, até tava brincando, né, com você, eu e meu irmão menor, né, a gente era os filhos limitados da mamãe, né? Odiava estudar, só nota ruim. Esses dias a minha esposa, a minha mãe, coisa de mãe, né? Olha o boletim dele, ela, que que é ir? Ela, tá escrito embaixo, né, ir insuficiente, vai ser feita. Era a pior nota do colégio, diga-se. Sempre tive muita dificuldade, assim, era uma coisa que eu não gostava, eu falava, assim, meia, não quero isso, não quero tudo, não sei, me sentia, tinha um... Não era, né, só limitação, né, do cérebro, era também aquela coisa de ser contra, eu falava, meu, não gosto. E achava, né, a gente cresce ali, eu e meu irmão, pô, vocês não vão dar certo não, cara, vocês vão, estão lascados. E aí eu vou pro mercado, a minha mãe sempre foi muito, sabe, educação Disney, né, filho, você tem que encontrar uma menina ideal, você tem que dar flor, né, sempre foi muito, ela foi muito certinha, falava, né, honestidade e tal. Aí eu vou pro mercado, como eram pais separados, então eu acabei bebendo muito da fonte, né, da minha mãe, de ser certinho e tal. Aí eu vou pro mercado e, puta que pariu, aquela... Vai? É, aí quando eu ia defender uma ideia, né, a gente falou, não, mas eu acho que não é correto... Ah, não entrava, né, eu lembro que teve um... Teve uma vez num shopping que, pô, a gente fez uma cagada, eu falei, puta, vamos falar que a gente, né, falar a verdade e tal, eu falei, você tá louco? Enfim, mandou pra assessoria de imprensa, ela foi lá, escreveu a cartinha dela... Nota oficial. É, a família, o shopping que sempre prezou pela família, tal, 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 e vamos autuar o fornecedor, e eu ficava, caralho... Então, a minha moral e a ética, ela sempre foi colocada muito em xeque, e aí eu comecei, né, nesse mercado, a confundir muito com incompetência, eu falei, caramba, meu, o negócio aqui, tipo, né, de chefe que falava assim, meu, você precisa ser mais, ó, firme, senão você não vai crescer e tal. Só depois que eu descobri que estavam falando muito mais do meu caráter do que mesmo de uma qualidade profissional, né, mas aí você confunde, então, tive muita dificuldade nesse sentido no... Na minha primeira experiência, aí já quis empreender logo de cara, claro, moleque querendo empreender, né. Isso com quantos anos? Acho que eu tava com uns 19, 20 anos. Legal, super jovem, já falou, vou empreender. É, trouxa mesmo, né, cara? Fiz a mesma coisa, tava em casa. E aí, enfim, algumas coisas até que deram certo, mas no final do dia, me fudi, quatro anos saí zerado, né. Então eu tava brincando, né, falei, nem pude jogar aquela de... Não, eu vendi minha parte pro meu sócio, porque não tinha nem que vender. Não tinha mesmo, né. Era pagar pra sair. Meu, posso, quanto você quer pra eu sair? E aí, fui pro mercado, escolhi shopping, porque, pô, fiquei quatro anos trabalhando com MMA, que era ainda uma coisa um pouco contestada e tal, aí eu falei, caramba, tô com 25 anos e... Vou ter que começar do zero, né, vou chegar em aonde, né, falando, não, não, tenho quatro anos já de porrada aí, né. Então eu tive muita dificuldade. Quatro anos de dano com lutadores. Aí eu fui pro mercado, e aí como eu já tive uma indicação do meu pai no meu primeiro estágio, a gente pega um trauma, porque fica muito... Pô, não faço nada. Aí eu falei, não, é, eu senti um clima meio estranho, né, né, o filho, não sei o quê, deixa ele ali e tal. Então eu falei, puta, vou buscar algo sozinho, né, e aí fui, puta, consegui como assistente de shopping, e aí eu fiquei em shopping até 2018. Então 13 anos passando toda a carreira dentro de shopping, mas na parte do escritório. Na parte da administração de shopping. Administração. E também cheguei a ficar uma parte numa empresa que tinha essa, era o meio entre o empreendedor e o shopping, essa interface. E aí aprendi bastante, e é muito bom, né, você também aprende até o que você não quer pra sua vida, né. Exato. Você tem esse, né, com mais clareza, né. Isso eu acho que é um ponto muito legal que a gente acaba muitas vezes não compartilhando o suficiente, né, que às vezes o anti-exemplo, né, dá mais estofo, dá mais musculatura e mais experiência para o que a gente quer do que o contrário, né, em determinados momentos da vida. Não, e o shopping foi muito importante pra mim, justamente por ter me dado essa clareza, de falar, nossa, isso eu tenho certeza que eu não quero. E o que que especificamente você via que não tinha ressonância? Falar assim, cara, isso aqui eu não gosto, eu não quero, não é o meu jeito de fazer as coisas. O que que te trouxe esse sentimento? Eu acho que foi muito quando o seu, né, os nossos valores individuais, eles são colocados ali à prova na mesa e você sente que você está ferindo eles, é uma coisa que começa a incomodar, né. Não que eu só, ah, o Henrique é o príncipe... Encantado é disso, né. Mas em várias situações é bem diferente mesmo e... Pô, as empresas, não sou aqui, pelo amor de Deus, né, não estou apoiando o comunismo nem nada, mas a empresa no final do dia, ela está pensando no lucro, no resultado, então acaba que ela não tem um... Não tem, pelo menos as tradicionais ali, né, e na época essa preocupação social, essa preocupação, né, não tinha essa preocupação com a sustentabilidade, é... Essa coisa... Tudo, o tema ISD, né, que a gente ouve muito aí desde ano passado, retrasado, é uma coisa recente, pelo menos do ponto de vista de discussão, né, de disposição. E como não tinha, e eu também não tinha esse entendimento assim, a gente vai sofrendo nesse sentido. Eu lembro, quando eu voltei do zero e era assistente, eu lembro que a minha chefe, bem mais nova que eu, né, ela pediu, a gente arruma, adesivou todas as mesas da praça de alimentação e tinha uma informação errada. E chove assim, uma vírgula, você vai na rua. Só que foi um erro que, meu, a agência fez, a gente não viu, foi um erro aqui, né, da... Nossa, aí eu lembro que ela falou assim, meu, liga pro cara e manda ele refazer tudo hoje à noite e a gente não tem budget. Aí eu, caralho, mas a gente errou e eu vou ligar pro cara pra falar, pra ele fazer de graça? Como eu vou falar isso? Aí eu chamou o nervoso, ela... Você já ligou, tal? Aí eu, puta... Aí eu lembro que eu liguei, ela tava numa baia perto ali, né? Aí eu, puta, Marco, a gente errou, tal, não sei o quê, tem como você refazer pra hoje à noite? Ele, Henrique, ó, tô sem tempo, mas, meu, vou trabalhar de madrugada que eu sou parceiro. Caramba, você consegue hoje à noite e tal? E tem como você não cobrar? Aí eu lembro a minha chefe, ele falou assim, cara, o Marco, né, ele falou, eu faço o preço de custo pra você, porque, pô, aqui é o meu ganha-pão, mas, meu, eu sou parceiro, vou fazer o preço de custo. Eu fiz assim, pô, preço de custo? Fiz um joia e ela fazendo, tipo... E aí eu, é que preço de custo não dá, tal. Eu tinha dificuldade de eu não saber exatamente como fazer. Sim. E aí, no final, ela puxou a ligação, aí eu lembro dela, tipo, descascando, cara, descascando. Porque a gente dá 500 mil em mídia, não sei o que, tal, 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 tal. Eu lembro quando ela desligou o telefone, ela, tá vendo como se resolve? E eu lembro que tinha muitos acontecimentos nesse sentido de... Oh, sou incompetente, ô, caralho, não sei o que, tal. E eu colocava em xeque os meus valores, né? Eu confundia o que eu achava que era certo com incompetência. Eu falei, caralho, tal. E eu comecei a... E aí, no meu último emprego, foi muito louco, né? Tava em shopping, aí eu fui pra ser coordenador de marketing de um shopping fora de São Paulo. Aí, cheguei todo em pouco. Sempre renova, né? Você falou, não, agora vai. Agora vai, é. E sem enxergar, né, que vão dar um carro no final do ano. Eu achando que, não, agora a mentalidade jovem, vão pra cima. Aí, mandei um puto e-mail no primeiro dia. E eu sou um cara que eu escrevo e-mail do jeito que eu falo. Então, tem muito, caralho, foda, tal. Não tenha cordialmente, tal. Atenciosamente, é. E aí, eu já mandei um puto e-mail, mandei pra rede toda. Falei, mano, Henrique, cheguei, valeu. Vocês são fãs. Mandei aquele e-mail, mó feliz, empolgado. Aí, daqui a pouco, vem o e-mail da minha chefe só pra mim, né? Que e-mail foi esse? Conversamos depois. Aí, eu, caralho, o que eu fiz? Aí, eu falei, ah, você não tem que mandar pra ninguém, eu sei o que, e como você usa... Enfim, é aquela coisa, né? Mais corporativa, né? É. Só que parece que estão julgando o seu caráter, né? Quando... Eu lembro quando eu fui pedir um negócio financeiro, porque no outro shopping eu pedia. Ela falou, por que você foi pedir coisa financeira? Eu falei, ah, porque eu queria ver o faturamento das lojas. Pra quê? Por que você quer? Sabe, você fala, caralho, parece que quer. O que foi que eu pedi? A galera tá meio que, tô roubando aqui, é. E aí, eu fiquei só dois meses, eu acho que chegou no limite, né? Nesse seu último. É, aí, eu fiquei dois meses. Aí, meu, vontade de chorar todo dia, cara. Eu acordava assim, com muita vontade de chorar. Aí, eu falei assim, meu, não vou aguentar. Porque quando eu conversei, eu falei, nossa, quero sair, viu? Aí, começou a família, meu, desesperada, que tava casando, né? Aí, falou, não, menina, você acabou de arranjar o emprego agora, vai casar. O meu pai, meu pai falou assim, meu pai, ele mora fora, e ele, ele é mais tradicionalzão, né? Mais militarzão, no jeito. Aí, falou, eu fiquei 15 anos no Eletropaulo, o cara cuspia na minha cara de tanto que ele gritava, e eu virei diretor. Aí, eu falei, bota, sou um bosta mesmo. Aí, eu lembro, eu pedi pra sair, eu falei assim, e deu tudo errado, né? Quando a gente, né, eu com o maior medo de falar, como eu falar isso e tal. Aí, eu falei, meu, eu não tô bem aqui e tal. Aí, foi aquele, você é moleque, respondeu, deu tudo errado. Aí, eu lembro que o superintendente, que é o cargo maior do shopping, não tava no dia, ele falou, volta no dia seguinte, pra falar com ele, pelo menos, eu acho que você deve uma satisfação. Só que, na época, eu não tinha carro, eu tinha aquele blablacar, né? Eu lembro que, no dia seguinte, eu marquei o blablacar, fui até, cheguei, sei lá, 9 da manhã lá, aí, o cara, a folhinha que eu escrevi no RH, coisas que eu, né, eu tinha falado, achei um pouco centralizador, escrevi uns negócios assim, mas, ele tava com a folhinha na mão, né? Aí, eu já, ah, cara... Nossa, a folha de feedback que você deu pra ele... É, eu me senti mó desprotegue, eu falei, mano, puta que pariu. Aí, ele chegou e... Então, aqui, ó, aqui, pras empresas que nos ouvem, se alguém, numa entrevista de desligamento, fala de um chefe, não exponha no mesmo dia para o mesmo chefe, e deixe o nome da pessoa. Senão, você coloca pessoas como o nosso amigo Henrique, em situações complexas. E aí, enfim, ele também ficou muito bravo e tal, né, discordou e tal, eu lembro que eu tava... Sabe quando ele tava falando de um jeito muito duro comigo e firme, meu, eu tava com vontade de chorar, mano, sabe aquele chorinho... Que a voz começa a tribular, né? É, eu falei, meu, se eu falar, não, se eu falar, eu vou chorar, então... A voz começa a chorar. Só que, como, às vezes, falava alguma coisinha que eu... Você tá triste querendo chorar, mas você ficou meio nervoso, porque eu falei, pô, ele tá falando um negócio... Aí, eu lembro que eu falei, desculpa, ele... O que eu tinha pra falar, eu já falei, não quero saber, obrigado e tal. Só... Meu, eu lembro que esse dia o Blá Blá Car só tinha horário 4 da tarde e tinha terminado 9h15, né, o negócio. E eu ficava no shopping andando e eu falei assim, meu, eu tinha medo de encontrar eles, né? A administração desce pra almoçar, tudo. Aí eu ficava na livraria, eu falei, meu, só falta eles entrarem. Sabe aquele medo de encontrar, galera? Então, nossa, aí eu cheguei em casa e, assim, eu não larguei... Eu larguei porque eu não aguentava mesmo. Eu larguei... Não tinha outra alternativa. É, não larguei porque, meu, eu tenho um sonho e tal. Eu larguei mesmo com vontade, né, não aguento mais trabalhar, não quero mais trabalhar. E aí, dessa última experiência sua pro seu grande negócio, como que foi essa transição? Exatamente. O que foi que te deu na cabeça? Então, foi muito louco porque quando eu cheguei, foi muito perto da... Quando eu saí, você já sai com aquela existência, né, da crise existencial. Aí você fala, meu, foda-me, eu vou demorar anos pra descobrir, acho que eu sou vagabundo. Falei pra minha esposa, lembro de eu falando assim pra ela, amor, eu não sei se eu sou vagabundo, porque eu nunca acordei, nossa, hoje eu quero fazer uma planilha top. Nunca acordei assim com o sentimento, né, de... Nossa, aqueles chaveiros que eu vou comprar pra campanha de mães, é... Nunca acordei assim. E aí, eu tinha esse sentimento. Então, aí eu falei, amor, ou eu sou muito vagabundo e tenho dificuldade de trabalhar, sou essa geração, né, com dificuldade, ou eu sou muito competente, ou sou os dois. Porque eu também sentia muito essa coisa da incompetência em algumas coisas, argumentos, né, quando me deslegitimizavam, não porque a pessoa queria, né, mas assim você não vai crescer, assim, né, algumas coisas de postura e também, puta, quando eu trazia alguma ideia, alguma coisa, duas chefes de mim brincavam muito de o Henrique e as viagens dele, né, aí eu ficava mó, nossa, mas por que viagem? Você tá, né, tá louco, né, você pô, deu uma puta ideia legal, porque... Por que que deu viagem? Por que estão indo pro lado errado, né? E por mais que depois você vê com clareza, mas, meu, por mais que você tem certeza, não, isso é o meu valor, assim, mas te coloca em xeque, né, quando você vai... Você vai, nossa, será que... Você duvida muito de você. Então, você vai com a moral muito embaixo, nesse sentido, e assim... E aí, o meu irmão, ele já era um exemplo de vagabundo que deu certo. O seu irmão é mais novo ou mais velho? O mais novo, o vagabundo que deu certo, porque o Fábio é aquele cara que andava descalço, não sabia nada, não ia em nenhum compromisso, não ia... A gente, né, minha mãe... O Fábio não sabe, assim, não, um xeque, o Fábio não é assim, sabe aquelas coisinhas, não sabe fazer nada. E a gente sempre brinca, nossa, o Fábio, meu Deus do céu, ele como eu tiro a água, era, sabe aquele... E aí, e o Fábio virou, meu irmão, tecnicamente hoje, ele é o melhor rapper da atualidade no Brasil, inclusive, ele escreve pra todos os grandes letras, tem... Fábio hoje, Fábio Brasa com dois E's, não é a Zeredo que nem o Henrique. Eu que acompanho os reacts, então, antigamente, eles falaram, não, eu sou Henrique Brasa, eu tentava, né... Surfar na onda! E o meu irmão, eu que acompanho os reacts dele, né, que sou irmão coruja, o pessoal analisando, né, os técnicos, eles sempre falam, nossa, o Brasa tá muito disparado ali, não tem como, o cara é foda. E aí, tem uma música do meu irmão, que eu tava escutando, não lembro se era uma ou duas semanas, essa parte eu já não lembro exatamente, mas eu lembro, foi muito próximo da minha saída, eu tava escutando uma música dele, e é uma música que é... A música que ele fez pro rap pra ele, que é O Chamado, que é muito, que é essa coisa do... O que te faz ficar acordado de madrugada, onde o seu olho brilha, o que te faz dar sentido pra vida. E eu tava escutando, aí vem a parte que todo mundo me zoa, né, parece que tá mó bonito, né, você fala, mano, agora eu vou chorar, e... mas é verdade, aí eu tava escutando assim, e aí eu falei, caralho, mano, burger é a minha vida, cara, é a coisa que eu mais gosto. E... Foi, você teve essa ideia ouvindo a música. Você nunca tinha antes disso... Assim, você pode gostar, mas você nunca pensou em trabalhar com alimentação, trabalhar com restaurante? Eu nunca tinha pensado, porque na época eu lembro, ah, abri um restaurante, um milhão, dois milhões pra abrir, abri, era uma coisa que tava muito distante, né, o medo de empreender de novo depois da... Depois que eu empreendi, claro, todo mundo dá um ós, meu amigo, né... Já testou esse negócio de errado, é. É, minha moral tava meio pra baixo, já no shopping, a confiança lá, eu nunca nem tava pensando, né, porque eu amo mesmo é comer hambúrguer, né, não é que eu amo cozinhar, eu amo comer, minha paixão é comer mesmo, assim, eu sou o cara que piro nessas coisas. E aí, escutando isso, eu falei, cara, quer saber, eu prefiro, porque eu tinha decidido, eu falei, meu, eu não quero mais voltar pra shopping, não quero mais voltar pro mercado, eu peguei um trauma, eu falei, meu, eu não quero trabalhar mais na minha... Peguei um trauma muito foda. A vida corporativa no chefe, né? Nossa, cara, eu lembro de tocar o meu celular, dava arrepio, coisa assim, né, horrível isso. E aí eu falei, não quero trabalhar mais, meu. Aí eu, escutando essa música, falei, cara, eu acho que talvez, se eu for chapeiro numa hamburgueria, talvez, tipo, vou ganhar menos, mas eu acho que eu vou ser feliz e não tô cagando agora pra salário, vou conversar com a minha esposa, se ela concordar. Então, comecei já nessa vibe, eu lembro que tinha uma amiga minha que largou o mercado financeiro, começou a cuidar de cavalo, e ela, eu acordo cinco da manhã pra cuidar de cavalo, tô feliz. Então, eu fui, tava indo nessa linha, né? E... Só que aí, quando eu senti uma... Conversei com a minha esposa, tudo, porque ela era assistente de arquitetura na época, então o salário dela não era um salário muito bom, e eu ia ficar também sem colocar porra nenhuma, e a gente acabava de casar, né? Não tinha armário, não tinha nada, e a gente comprou os armários em parcelas, e... Quebrou, faliu a empresa e tal, e a gente perdeu os 100% do dinheiro, então tinha assim, tinha que terminar a casa. Eu sou um cara privilegiado, mas a situação, né? Na época era... Pô, não tinha armário, acabei de casar, sou privilegiado, mas não recebo mesada também. Então, é... A gente fica só com o sentimento, assim, se der tudo errado, eu não vou morrer de fome. A gente tem um... É, é muito bom esse sentimento, é. Mas o sentimento da derrota de ser um filho incompetente também, de ser um merda na família também é forte, né? O peso não é que é. Não, o bolso de família e a galera tira a sala. E aí, eu falei assim, caramba, preciso fazer alguma coisa e tal. E aí, eu comecei a conversar com hamburgueria, eu falei, meu, eu vou começar a conversar com todas as hamburguerias, e mostrar minha paixão, e ver se consigo fazer alguma coisa pra elas. E aí... E você só foi bater na porta de hamburgueria. Stalker mesmo, eu passei vergonha, cara. Fui promíscuo, viu? Mandei pra todo mundo, assim, meu, eu lembro... Aí que tu comecei a conversar... Mas o que que você... Como você iniciava o parque? Ah, passei vergonha, é. Eu falava, oi, eu sou o Henrique, sou um amante de hamburguer, já comi não sei quantos hamburgers na minha vida. Tipo, passei vergonha mesmo, é. Porque a gente vai muito na paixão ali, depois a gente lê, quando eu leio uns, cara, nossa, teve um ex-sócio do Bulger, que ele me mostrou, ele falou, meu, sabia que você mandou uma mensagem em 2014? Eu falei, sério? Ele mostrou, tipo, eu... Meu sonho é ter uma hamburgueria, posso trabalhar, posso... Acho que eu falei, posso ser sócio aí? Posso, tipo, enfim. Eu nem lembrava, porque assim, foi tantos, né? Foi serial, né? É. E até uma vez um youtuber também tava fazendo uma entrevista comigo, ele falou, acho que você me mandou uma mensagem uma vez. Eu falei, olha, pode ser, não tô lembrado. É, achei grande. Então, assim, mas não tem problema nenhum mesmo, passei vergonha nessa parte, mas... E isso a gente tá falando aí de que ano, mais ou menos? Foi em 2000, já... Final de 2018. Final de 2018. E aí, eu saí em junho, né? Foi quase um ano até eu abrir o Pets. Da saída até abrir, foi meio que, vai, 12 meses cravado. E aí foi engraçado que... Eu comecei a falar com hamburgueria e tal, e aí eu chegava todo lúdico, porque quando a gente ama um negócio, é diferente o papo, né? Aí eu chegava, meu, como você descobriu esse pão que é o melhor do Brasil? Aí o cara, puta, não sei, ele... Ô, fulano, quem é que entrega o pão? Aí ficava muito acabado. Aí eu chegava, nossa, o cara não sabe. Não teve um planejamento. E a hamburgueria dele tá dando certo. Aí eu comecei a falar, porra, peraí, se o cara, meu, deu muito certo, ele não sabe porra nenhum, meu, não tem como, vai passar isso. A galera vai sentir isso. Então eu falei, meu, vou montar uma hamburgueria. Aquelas ideias de... Que assusta a família, né? O cara não tem dinheiro, tem nada, tem que comprar o armário, vou montar uma hamburgueria. Aí eu lembro que eu falei assim, falei com a minha esposa, né? Falei, amor, eu quero montar a minha hamburgueria e eu acho que... Que dá, tal. Aí ela falou, não, eu seguro as pontas, tal. Ela foi muito parceira. Sempre tive medo de não ter uma esposa que fosse minha melhor amiga, porque a gente sempre vê, às vezes, aquela relação meio de símosis, ou de... O cara com os amigos é um, né? Então eu sempre tive muito medo de não ter... E, nossa, graças a Deus, a minha esposa é bem parceira mesmo. Ela assistente à arquitetura e ela lá na... Segurando o armário ali. E ela, se fizesse também, não era problema dela, era meu, mas o meu medo era ficar criticando, né? Eu estou preocupado, tal, porque por isso ia me... Vai corroendo a moral, né? Ia te colocar... A moral já estava lá embaixo, né? Ia te colocar mais uma questão, né? E ela, não sei se me cegou, mas ela sempre... Nossa, é sucesso, é lindo, não é a melhor, tá? Foi bom que ela nunca questionou esse lado, né? De você falar, meu amigo, quanto você pensa em dar um dinheiro aqui, né? Pra casa, digamos, né? Porque no final foi mais de um ano, né? Não é só de hambúrguer, precisam comprar as outras coisas. E você vê como é também o caminho do privilégio, né? Tem cara que se terminar o trampo dele, se ele não arrumar qualquer tipo de emprego, de fazer três downgrades ali pra... Colocar comida na mesa pros filhos. Então, assim, pô, eu pude por um ano, minha família, minha esposa, minha mãe dava um mercado ali, meu pai ali, precisava... Enfim, todo mundo deu uma ajuda pra... E nesse um ano você estava... Mas você já tinha o Paris ou não? Não, não tinha. Quando eu falei, vou montar minha hamburgueria... Esse ano você ficou amadurecendo o que você queria. Só que eu falei assim pra ela, eu falei assim, eu sou muito metódico, muito perfeccionista nas coisas que eu gosto, e como era uma coisa que eu gostava, fazia... De fato, quando você gosta de uma coisa, você mistura, né? O trabalho pro lazer, né? Tipo, às vezes eu olho, eu tava de madrugada, mas... E tava curtindo e tal, mas não queria dormir, porque eu tava bom, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, meu, eu vou estudar igual um camelo, porque se eu der errado, fudeu a minha vida. Eu tinha muito sentimento. Eu tinha um sentimento que falava assim, pô, eu tenho uma arma com uma bala e tem um alvo ali. Se eu atirar daqui e errar, acabou a minha vida. Então, assim, eu vou estudar, até sentir que eu tô bem perto de... É, por mais que a gente nunca mais vai grudar, mas eu queria sentir que eu tava perto pra... Falei, ó, dei meu máximo e mitiguei todo, né? Todo risco. E aí eu comecei a estudar tudo. Como eu vim de shopping, o mercado de shopping tem muito acesso a tendência, tendência de varejo, tendência de consumo, comportamento humano. Tinha um shopping que eu trabalhei que ele pagava uma mensalidade pra uma empresa que chama WGSN, que é uma... Eu acho que eu reconheço, né? É uma... É a maior previsora de tendências do mundo. De pesquisa, né? É. Então, esses caras já sabem que vão, né? Tem o que vai nos próximos 10 anos. E aí cursos de futurismo, tudo, né? Que é um... Então, tudo isso que eu tinha ali, eu comecei a trabalhar, porque no shopping, eu lembro um chefe meu falava assim, você tem que analisar, né? O que que é onda, o que que é moda e o que que é tendência. Porque acontecia muito no shopping, cara, meu, uma tendência mundial, vou trazer, vou abrir, paleta mexicana. Aí o cara vinha e pum. Então, eu tinha medo, eu falei, meu, eu quero ter um negócio que ele não tem, não seja adaptado, que ele, né, dure muito tempo, tal, tem essa estabilidade. Então, eu também tinha medo de ter esse erro, né? Que o empreendedor de varejo tem muito, porque... Meu Deus, tá bom o negócio em Nova York. Ele dá uma bobeada nesse sentido. Traz e, na verdade, era só passageiro. Meu, sorvete com algodão em volta. Mas tem gente que investe muito e acredita, né, que vem pra ficar. Então, eu tinha esse medo. Então, assim, eu falei, puta, vou pesquisar o que que vai acontecer nos próximos 10 anos, o que que tá mudando pra ter algo que faça sentido. Então, eu tive algumas macro-tendências que estão muito inseridas no Pets. E eu lembro também que... Cara, eu disse, eu sei tudo que tinha uma empresa, né? Eu falei assim, cara, o que que tem uma empresa? Ah, tem um conceito, tem um posicionamento, tem o uniforme, a arquitetura. Pra todas eu... Falei, vou fazer o conceito. Ficava estudando... Você fez a lição de casa mesmo. Esse é o conceito mais foda, é. Vou dar um exemplo besta, mas que fez toda a diferença pra mim. Na hora que eu fui trabalhar posicionamento, eu lembro que o mercado tinha um case muito emblemático de sucesso, que era o da H2O, que quando ela entrou no mercado, ela era um refrigerante, tecnicamente, mas ela chegou lá na gôndola, né? Porra, Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, Dólin, falou, pô, não vou, só tem tubarão aqui. Não vou competir aqui, é. Aí ela foi lá na gôndola da água, que era outra... Água, 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 água com gás, água, água, um monte de garrafinha em color, né? Falei, porra, vou me posicionar como água levemente gaseificada. Na época até era uma bomba calórica, né? Mas, enfim, a galera, pô, saudável, uma garrafa verde no meio das outras. Fiz um puta barulho e aí os refrigerantes entraram na justiça e depois de um ano a H2O perdeu e voltou a ser um refrigerante, só que em um ano ela se posicionou como água levemente gaseificada, top. Então, assim, a importância de um... Era um refrigerante fadado a morrer, né? Era uma Sprite brasileira que, né? Que não ia existir, mas olha o posicionamento e olha, né? Como perdurou, né? Toda a competência, né? Que fez esse trabalho. Então, queria também, falei, puta, que prateleira que eu quero estar, que eu tô sem tubarão, né? E como comunicar isso, que às vezes também você tá no erro de não comuniquei, não? Então, sei lá, eu lembro, por exemplo, como eu queria trazer essa informalidade, eu queria que a galera sentasse na rua, fazia muito vídeo da minha família, tipo, sentada na calçada, comendo, que eu precisava, tipo, trabalhar pra ir, né? Até o momento que a galera, não, dá pra sentar aqui, e começou a sentar, mas você precisa passar de alguma maneira, né? Então, eu lembro que o meu estudo é igual um camelo, assim, cara, essa parte de comportamento, eu lembro que teve umas coisas bem interessantes também, que eu fiz lá pro Pets. A gente tem essas barreiras mentais, acho que a gente sente no varejo muito, o cliente comum, acho que a mais normal é quando vai entrar numa loja e você fala, puta, não vou comprar nada, e tem três mulheres me olhando lá as vendedoras, é melhor não comprar que eu vou ser julgado. A gente tem, às vezes a gente, igual pra programar um site, alguma coisa, tem, né? Quanto menos cliques, melhor. No varejo também é a mesma coisa. Então, às vezes uma porta é um impeditivo, você, ah, queria ver, mas vou abrir a porta pra ver. Tem um shopping que eu trabalhei, tinha um quiosque, sabe? Sabonete, creme, perfume, aquele negocinho de vaporizador, que serve um cheirinho bom e tal. E ele era todo de vidro, e ele vendia super pouco. E aí ele fez uma consultoria que o cara, ele eliminou tudo, todos os vidros, tirou tudo, e aí era tester, o negócio saindo e tal, ele quintuplicou as vendas, né? Olha só. Então, olha a importância de um detalhezinho, às vezes que a gente não percebe, que às vezes é um vidro, né? Então, o próprio, né, o balcão do Petis, ele é totalmente projetado pra fora, né? Não tem porta, não tem ar-condicionado, e não só na arquitetura, mas no próprio corpo de pessoas, como a gente tinha, tipo, o Uguinho que era estagiário, o seu G que era aposentado, a Lu que tinha down, a pessoa sentia a vontade, porque às vezes, três homens do mesmo, da mesma idade, gera assim, né? Às vezes pra uma mulher, uma menina pode se sentir não à vontade, e pra um homem, várias mulheres, ou então, é uma coisa meio besta, mas faz toda a diferença, e como a gente quer trazer essa energia... Em diversidade. É. E a diversidade, é muito louco, né? Porque eu não tinha essa concepção, eu tinha vontade, mas eu vi uma palestra de uma diretora, que ela falou assim, uma diretora de RH, eu sempre quis o aposentado, porque eu tive um avô muito presente na minha vida, que fez a diferença, né? Inclusive, o único que tem tatuagem na minha família é o Fábio, que é uma tatuagem do vovô, né? Meu avô era, sabe? É o... O herói da família. O herói, é aquele que é, o vovô é o mais sábio, o vovô é o, né? Então, eu falei, meu, cabelo branco faz a diferença, né? É diferente mesmo o ensinamento, né? E o Down, como não tinha ninguém na minha família, mas a gente acabou, conviveu bastante, sempre tinha algum conhecido que tinha e tal, e eu senti uma pureza ali, senti... Esse ser evoluído, né? Que a gente vai... Vai indo pra uma irracionalidade e parece que eles... Né? E aí, eu gostava dos dois, mas não sabia como encaixar e tal. E aí, uma diretora de RH, numa palestra, ela falou assim, convidar pro baile... Agora, eu começo só de trocar, mas inclusão social é convidar pro baile e chamar pra dançar a diversidade. Então, tem uma diferença aí. E eu lembro quando ela falou isso, cara, eu falei, caralho, é verdade. Eu ia num restaurante que tinha um Down, só que ele só abria a porta no restaurante, ele não fazia mais nada. Eu falei, caramba, não chamaram ele pro baile, né? Ele só tá ali, né? Então, também demorou pra eu entender como... Eles podem ter uma função, porque assim, não é pra ter as mesmas... Você tem que trabalhar como indivíduos, né? Então, e ó que louco, como tem um case, meu, tem um case muito da hora da Lu, que tem Down, e o seu G que trouxe um contrato da Coca pra nós, um contrato. A gente nunca assinou com ninguém, mas o seu G, tipo um diretor, a gente tinha um problema de marca, porque a gente mudava tudo das marcas, colocava antigo, né? E a gente era notificado. E um diretor, porque ele fez uma rima, ele falou assim, tive gordo, não quero, pra você é uma Coca Zero. E o cara pirou e filmou e... Enfim, a gente fez uma liberação de ter... Hoje o Pets, ele tem a liberação pra ter a marca Coca-Cola do jeito antigo. Não precisa ser... Que legal. E foi o seu G, né? Olha a competência, né? Não tirou a... Não tira às vezes a Coca tão rápido como o Gui numa operação, mas ele faz... Ele fez coisas que ninguém faz. É tipo o Cisca e o Cisca e o Cisca mesmo. Cada um tem um superpoder ali, diferente, né? E a Lu, ela teve um... Meu, o Casey da Lu foi o mais foda, porque... É... Ela tem um... Ela tem uma energia, assim, que parece que ela... Ela bota todo mundo na energia dela. Então, aquele cara que faz aquela piada, né? Machista, aquele cabra macho ali, às vezes, da cozinha, com ela, dá a mãozinha pra levar ela no banheiro, dá um... Ela traz um equilíbrio. E pro cliente também. Eu achava que era um negócio que ia ser... Falei, mano, vai dar um clima, dá uma hora de família pra nós. Só que pro cliente também vai essa energia. Aí eu lembro uma vez que um cara tava xingando uma... Ele era o próximo a ser atendido e tava eu, atendia, né? Então, era eu, o... Era o Edu, eu e a Lu. Aí eu lembro que o cara tava xingando. Acabou, tava... E ela tava olhando... Xingando no telefone dele com outra pessoa. É, não sei se era a mulher dele, eu sei que ele tava... Bravo. É, rolou uma traição lá, cara, eu achei. E aí eu lembro que eu tava... Eu ouvi que a Lu tava olhando muito pra ele, não tirava o olho dele e às vezes o Down ali antipatiza com barulho, às vezes pode ter uma reação mais, né? E ela não tirava o olho dele. E aí eu lembro que... Ele desligou, assim, quando ele desligou, ele sabe quando ele desliga e meio que vai dar aquela olhada, assim, né? Tipo, quando ele olhou pra Lu, ela fez assim, meu, o cara na hora ele... Tudo bem e tal? Ele pediu um burger, quero dois x-burgers, dois... Então, assim, a gente viu, meu, o poder que dá de, assim... O cara pode ser um cara mal educado, um cara de um nível de instrução mais baixo, enfim, lá ele não consegue, né? Sim. Que coloca no lugar... E a primeira loja sua foi onde? Conta aí, como que foi o... Então, aí como eu tinha essa coisa de, meu, preciso dar muito certo, e aí eu lembro que no varejo era muito assim, um aluguel 60 mil reais, 80 mil reais, aí a minha folha é 200 mil reais de pessoas. Caralho! Como vai pagar um mês que vai mal? Como um boleto de 100 mil, né? Umas coisas... Então eu falei, meu, vou ver... Dá pra fazer um hamburguerinho em um metro quadrado? Não, não dá. E dois, aí, né? Enfim, achei um ponto de 17 metros quadrados que dava pra fazer uma hamburgueria. E numa dessas coisas de estudo, meu, eu lembro que eu fazia um... Eu tinha uma paranoia de falar assim, onde eu posso quebrar, né? Então eu escrevia tudo que... Posso quebrar por causa disso, que tá meio estranho, posso quebrar por causa desse conceito, que a galera... E a maioria das coisas... Posso quebrar no sentido de posso dar errado. É, se eu quebrar, por que eu quebrei? Entendi, pré-mortem. É, já ficava... Aí, nessas... A maioria dos itens, assim, tinha muito item que falava, caramba, um sócio operador que saiba operar vai me ajudar. E aí, quando eu fui buscar sócio, eles, nessa parte, assim, eles me ajudaram muito. E eu tinha um aluguel muito baixo, né? Mil e poucos na época. Como eu ia trabalhar e tinha... É uma operação que precisava de pouco funcionário. Então, era uma coisa que eu falei assim, se deu tudo errado, eu tenho que botar 500 reais, 600 reais. Comecei como MEI, né? Mas os seus sócios você encontrou, assim, tava andando na rua aqui, dois sócios? Um desses, que é uma dessas, né... Um dessas mensagens. Só que, coincidentemente, eu fui, eu vi que... Hamburgueria Nova. E eu falei, caramba, essa hamburgueria eu não conheço. Porque, às vezes, é meio parecido. Eu não tava já indo muito quando eu falo, não, eu já conheço essa mordida. Sabe quando você... Aí eu vi um burger diferente, aí eu fui lá na Augusta, lá, meu, gostei pra caramba, chamava Guarita Burger. Aí eu mordi, falei, caraca, mano, o cara é foda, preciso desse cara. E aí eu fiquei muito focado em achar ele, e aí eu fiquei stalkeando mesmo. Aí a menina da rede social, depois de um tempo, vem aqui que ele vai conversar com você. Depois eu descobri que ele nem sabia que ela tinha falado isso, que ele chega lá... Oi, e ele é gringo, né? Ele fala pouco. Aí eu lembro que eu cheguei com o projetinho e tudo pronto. Aí eu, tudo bem, Greg, é um grande prazer. Nossa, você é um grande chefe. Aí ele, espera a gente chegar, o outro sócio dele, né? E aí eu, puta, já mandei mal, já comecei mal. Lembro que eu tava com a mão molhada, assim. E aí no final, os dois eram um puta louco meus dois. Porque eu falei com eles, eles, animal, a gente acabou de abrir uma hamburgueria, mas tamo junto e tal. Quanto que precisa e tal. E aí, enfim, comecei a... E aí depois de uma semana, eu lembro que eles estavam... Pô, eu falei, pô, uma semana gastando coisa, às vezes não responde. Falei, será que a gente é sócio mesmo? Aí combinei com eles de encontrar. Falei, a gente é sócio mesmo? Não tem contrato? Nada. Ah, não, manda as coisas. Vamos ver o contrato? Manda umas coisas. Aí começaram a pagar tudo. A gente só foi ser sócio mesmo um ano atrás. Mas... No papel. É. Então, dois anos, os dois muito loucos. É, eu falei, os dois muito loucos. Eu 100% dono ali. E eles são muito de boas nesse sentido. Então, até encontrei os sócios ideais nesse sentido de... Tinha muito medo da sociedade. Eu tenho uma história que eu... Muito foda com eles. Que na primeira conversa que eu tive, o Gio falou assim, ó, vamos ser sócio igualitário. Todo mundo 33... Aí eu falei, pô, vocês são chefes premiados, vocês são fodas. Vocês têm outros lugares. Eu vou ter uma garagem no Brooklyn, né? No Marroca, não passa ninguém. Deixa eu ter pelo menos 50%. Aí eu já... Não, tá bom. Então, ficar com os 50% e depois que a gente crescer, a gente fica igualitário. E eu nunca, tipo, crescer. Eu falei, mano, se eu tiver uns 2 mil que sobrar... Eu tava muito numa mentalidade... Pensando... Não pensando pequeno, mas eu tava pensando muito... No momento. No primeiro lugar. Imediato, né? E eu lembro quando começou a bombar, começou a... Aí começou a vir muita proposta, muito assédio. A gente ia vir uma proposta muito acima das outras. Eu lembro que era tudo 1 milhão. De repente veio uma de 14 ou 16 na época. Aí nisso, mano, eu lembro que... Caralho, mano, onde a gente chegou? O que é isso e tal? Aí numa conversa que a gente tava no... O dia eu falei assim, vamos agora sentar pra ficar... Conversar sobre ficar igualitário. Aí eu... Puta que pariu. Aí eu pensei... Como... Eles não tinham a participação de diária, né? Aí eu falei... Pô, eu tô aqui, mano. Tô na raça, tô todo dia, mano. Falo com todo mundo. Pô, agora é... Comecei a criar umas coisas, né? Aí fui falar pra minha esposa. Falei... O amor, você não sabe. A ganância bateu na porta. Não sei o que, vai... Aí ela... Ué, mas fala... Fala que não é justo. Aí eu falei... É, mas eu lembro de eu falar. Tá bom, tá bom. Tá combinado, é. É, tá combinado. Ele vai falar que eu sou mau caráter. Ele vai... Aí eu lembro quando eu cheguei, mano. Nem dormi, mano. Já tava morto. Falei... Ah, você tá vendo? Como o mercado é uma bosta, tudo, né? Aí quando eu cheguei, o Jean falou... Bom, vamos falar primeiro do assunto da sociedade. Ô, Greg, o que você acha disso? Aí o Greg... Ah, eu por mim... Henrique pode ter até mais. Ele é merecedor disso. Então, pra mim, não quero mudar nada. Tô satisfeito. E aí o Jean falou... Bom, se o Greg falou, eu concordo 100%. Eu também... É... Acho que você... Pô, tá... É foda, tal. E... Então, vamos deixar assim. E acabou a discussão. Você não precisou nem isso? Aí eu já comecei a chorar. Ainda bem que eu comecei a falar, né? Que eu tava com vários discursos. Sabe aquele discurso de menino mim? Mas teve um que era... Tudo bem, então fica com tudo, que não é... Não quero mais saber. Eliminação de reality show. Aí... Então, assim, fale o que for, mas assim... Não é um grupo, né? Como a gente já sentou. A gente vê uma diferença... Eles são muito fodas nesse sentido de... Não são da vaidade, da ganância. Então, o Pets é... E aí, dessa primeira loja até hoje, o que que mudou? O que que aumentou? Qual foi a mudança? Fui muito louco, porque... Meu sonho mesmo, eu tinha um... Eu tinha um business plan que tinha o break-even de vender 50 hambúrgueres por dia. Que era o break-even, na época, 50. Aí, 100. E 150 que... Mano... Misturei. Aí era sucesso total. E quantos hambúrgueres você vende hoje por dia? Putz... Uns 8 mil por dia. Por dia? 8 mil por dia, 3 lojas, mais Dark Kitchens. Não, o total é 200 e poucos mil mês de hambúrgueres. Mas foi muito louco que, assim... Pô, eu amo hambúrgueres, é o mercado da minha vida. Aí eu senti... E era um mercado que sempre quando eu falava... A coisa que eu mais sofri nesse período... Não falando como empreendedor, falando como um ser humano mesmo. Eu lembro que... Sabe quando você tá desenhando logo? Você tá empolgado, que é uma coisa que você quer fazer? Aí você, tipo... Sei lá, 3 da manhã você tá desenhando e fala... Mano, eu vou dominar o mundo. Sabe quando você tá com muita moral? Coisa do empreendedor, né? É. Eu lembro que eu tinha, às vezes, 7 dias... Eu lembro que, às vezes, eu tinha um dia, assim, e 6... Mano, caguei minha vida. Agora eu não tenho mais volta. Tô apanhando. Então, assim, eu sofri muito porque... Fui pessimista... Não pessimista, mas... As inseguranças eram, sei lá, 80% do tempo era de insegurança. Eu ia falar um negócio... Meu, porque eu quero ser tipo o MEC. Cara, meu, não fala em MEC que você vai se queimar. Aí eu, caralho... Eu tô baseado no... Eu tô inspirado nisso. Aí você... Meu, toda hora era colocado em xeque. Então, eu tinha muita insegurança. E como eu tinha 40 mil reais do... Do que me restou lá de emprego, tudo. Mas tinha essa coisa do armário, né? É, 50%. Mas tinha essa coisa do armário. E aí eu... Eu com os meus sócios, né? Porque eu falei... Meu, você acha que gasta quanto? Eles... Ah, uns 90 mil gastam. Falei... Caralho, 90, 40, tal. Preciso... Aí eu pedi 20 mil pra minha madrinha. Também com medo de falar com a minha esposa, que passa pro sogro. Pra começar um, né? Aí madrinha, né? Claro, isso aqui e tal. Emprestou. Aí acabou. Aí eu falei... Caralho, vi que ia acabar. Aí eu falei... Amor, preciso de 20 mil. E ela sacou também o que ela tinha da carreira dela. Meu, ela limpou mesmo geral. Ela tinha, sei lá, 21 mil. Me deu 20 certinho, né? Que eu também sou metódico. Falei, me dá... 19 ou 20 mil. É. Aí... Aí quando tava acabando da minha esposa e faltava pouco pra inaugurar, falei... Poxa, vou ter que pedir pra minha mãe. Mãe é que mais ajuda sempre. Mãe é, né? O anjo das nossas vidas. Só que mãe, às vezes, dá uns toques que te deixam inseguro, né? Mãe é muito... Leva um casaquinho. Se você não leva, chove, né? Mãe é foda, né? Chove, leva, é. Então eu tinha... Aí quando eu falei... Mãe, acho que vou precisar de uns 20 mil. Ela... Mas você já pegou emprestado? Não, peguei, mas não sei o que. Ela... Filho, tô preocupada com você. Vamos conversar. Não sei se... Vamos conversar antes de eu te emprestar. Aí eu já... Caralho, fudeu. Quebrei, tá vendo? Agora como eu vou pagar todo mundo? E aí... Bom, emprestou, né? Mãe só faz aquela coisa, mas deixa inseguro. E aí, quando eu abri a portinha, meio que deu uma hype muito instantânea, assim. E eu paguei todo mundo com dois meses. No terceiro mês, que eu já no começo do mês, eu já tirei tudo e já paguei todo mundo. Nossa, assim, foi um dos melhores sentimentos da minha vida, porque tinha uma pressão filha da puta, que talvez eu coloquei muito, mas eu sentia muito forte, assim, da família meio preocupada, né? E também de realização, porque eu amo o burger. E a galera de burger vindo tirar foto, o cara que você falou, nossa, esse cara era um ídolo. E o cara, caralho, olha esse burger. E aí, de lá, começou uma hype, assim, não parou. Foi uma linha muito louca, cara. Eu não tive nem tempo. Sabe aquele... A gente foi crescendo muito exponencialmente. A gente virou o líder de vendas da Rappi. Aí... Puta, ganhou o prêmio, tudo. E aí veio uma pandemia que todo mundo entrou no modo delivery, né? Também. E aí, na pandemia, a gente acabou crescendo muito também, porque o burger é um... É o produto do delivery, né? Apesar de ser um mercado altamente... Pulverizado, ele tem o produto principal. Mas, pô, tinha uma vantagem. E o cara que tinha bar que não podia nem abrir, né? Então, tinha uma vantagem. E a gente também, pô, estudou, se antecipou a isso, a gente conseguiu ter uma entrega muito rápida. Então, a gente cresceu também demais. E aí, começou, tipo... Puta, famoso, postar tal, mais proposta. E aí... E, cara, não parou, assim. Qual que é o próximo passo, Azeredo? Qual que é o teu próximo passo? Não só do PES, mas o teu. Ah, eu quero vender essa merda. Tô brincando, né? Jamais, né, cara? O cara falando com o coração depois. Exato. Meu, é muito difícil. Porque, no começo, tinha muitos valores, né? Eu acho que o Pets, ele cresceu muito porque ele trouxe uma coisa muito diferente, né? Sim. O Pets, ele é informal, né? Eu sempre falo, eu não quero ser um CNPJ por causa desse trauma, né, de... Falei, eu sou CPF. A hora... Eu lembro, no começo... E se der, hoje eu falo. Mas eu lembro, uma vez, no começo, tava com vazamento de gás. Eu falei, gente, tá vazando gás na loja do Brooklyn, eu vou abrir. Uma mulher... Meu, que absurdo você falar isso, não sei o quê. Preciso conversar com você. Pega o meu telefone. Isso aí é um perigo. E aí, eu... Caralho, o que eu fiz? Eu falei, não, Henrique, mano, vai firme no seu. Então, desde o começo, eu falei assim, não vou ser CNPJ, não. O que tiver pra falar, eu vou falar. Não vou seguir data comercial, né, dia das mães, dia dos pais. Quando tiver uma coisa legal, eu faço. Se não, não faço. Não vou fazer nunca post de venda ou de promoção. A minha única promoção é do VG, mas o VG é meio que uma missão nossa que a gente brinca lá, que é diminuir o consumo de carne. Então, o nosso gráfico de sucesso do VG, o prejuízo tá crescendo bastante. Então, o nosso gráfico tá indo bem. O financeiro fica desesperado, mano. O financeiro é o maior caxismo, mano. Então, assim, é o nosso único, mas por causa disso. E até hoje, a gente, do início pra cá, a gente não mudou nada. A gente não tem nenhum contrato com Coca-Cola, com Reins, que são as paixões da minha vida. Mas eu já uso, já tô e não preciso do dinheiro. Não é que não preciso do dinheiro deles, mas... Já tá lá. É, então a gente tá 100% protegido nesse sentido de valores, né? A gente não manda burger de graça. Já foi do dono da Free Bonus, o seu cliente pagou. Já teve, aconteceu de influencer, né? Tipo, quando trouxe a maquininha, ele não entendeu. É, eu recebi dos pagas. Mas a gente até fala, a gente pode gastar mais. Não é que a gente é... Pode gastar mais com outras coisas. Meu, eu te pego de Kombi na sua casa, faço loucura, mas o produto a gente... Pô, é queijo que faz todo dia de manhã. O cara chega às 5, 5 e pouco da manhã pra fazer o queijo. Então, a gente não quer desvalorizar nunca isso. O produto é o seu sagrado. É, é o nosso... Eu acho que o mais legal da sua história é que, assim, você correu, né? Tanto atrás de referências na sua vida e hoje você é uma referência no mercado que você entrou, né? Como que é isso? Como que é você, num dado momento, você inverte, né? Você deixou de ser a pessoa, né? O fã e passou a ser o ídolo, né? Como que você vê isso? Pô, caramba, boa pergunta, assim. Porque é engraçado, quando a gente tá empreendendo, assim, a gente, na verdade, não tem consciência de mudança, né? Porque o cotidiano, né? A gente não tem conhecimento. Mas quando alguém, tipo, sei lá, tá na rua ou tá aí, pode tirar uma foto com você, claro, tô longe de ser eu, né? Acontece raramente, né? Meu, mas dá aquele negócio que o cara ganhou seu dia, né? Você fala, caralho, o cara tirou uma foto. Você viu o amor? Você viu isso? Você fala pra sua mãe? Você fala pra minha mãe que o cara falou comigo? Essa é a melhor parte, parece, né? Quando você é reconhecido. E pelo seu trabalho, né? E pela sua entrega, pela qualidade do que você faz. E eu tinha essa pressão de mercado também, essa coisa, né? E eu acreditava como consumidor em uma outra linha e senti que essa linha deu certo, fortificou os meus valores, né? Então, eu sinto que me lapidei muito como ser humano nesse sentido. Como empreendedor, ainda tem muita coisa que são uma bosta, né? Financeira, de RH, quase quebrei a empresa. Mas eu até falo, pô, eu tenho que ser bom no que eu... O que eu faço, o que eu amo, eu sou o melhor pra empresa, então, né? Porque eu tinha uma mentalidade muito tempo de fazer tudo, porque eu sou, né? E toda entrevista, assim, me sinto muito à vontade. Uma vez, foi uma na XP lá e só tinha o CEO de não sei o quê, e o CEO de não sei o quê. Tipo, colocaram eu só pra ficar um negócio meio estranho mesmo, né, meu? E aí, biquinho gravado borboleta. Mas sabe quando eu tava tão à vontade, no sentido de... Meu, se não gostarem, tudo bem, porque eu não tenho mais... Você tá livre da marra corporativa. É. Então, nossa, é muito bom você... Ah, vamos falar sobre CMV aí. Henrique, como você trata o seu CMV? Mano, nem sei, cara. É um negócio que, assim, é uma bosta. Quando eu fazia, era tudo errado. Mas eu não fico mal. Antes, eu falava, meu, se ele falasse CMV, se ele falasse CMV, eu tô fodido. Sabe aquela pensamento, tipo... Aí, é muito bom quando você é você, né? Nossa, é um peso, assim... E eu entendi que no shopping, nesses lugares, quando falava, oh, não faz assim, não faz assim... E eu deixava de ser, né? Tipo, o e-mail. Mandava um e-mail que era eu. Aí, ô, cuidado. Todo e-mail que eu mandava, eu ficava pensando, né? Eu falava, meu, não, vou apagar isso aqui que vai dar merda. Mas isso eu acho que é a prova primordial, né? A gente tem falado muito sobre liderança, né? Sobre gestão de pessoas aqui. E um dos temas é justamente esse. Você não precisa anular a sua personalidade pra ser bem-sucedido. Independente do que você tá fazendo. Independente se você tem uma carreira corporativa, se você é um empreendedor. Você não precisa mudar a sua personalidade. Na verdade, a sua personalidade é sua. E você é prova disso, né? Você acha o lugar certo. Exato. E parece que a minha maior chance de sucesso foi quando eu fui eu e segui o que eu achei, né? Porque as pessoas já estão mais ligadas a procurar uma verdade do que a procurar, né? O pilar mudou um pouquinho, né? Então tem uma... A gente já tá chegando aqui na parte final, quando o papo tá bem acompanhado, especialmente... É que acabou... O milkshake é um relógio de alemão. Exato. E eu tenho uma última pergunta pra você, Henrique, que é a seguinte. Você tem um e apenas um conselho pra dar pro meu amigo Henrique Azeredo, do terceiro colegial. E você, Henrique Azeredo, de hoje... Aquele burro da porra. Tem um conselho pra dar pro Henrique Azeredo, que estudou comigo. Qual seria? Pô, aí você me lascou, hein, cara? Porque eu não vou dar uma de ET Milu, né? Pra buscar conhecimento. Posso usar a última? Que eu acho que talvez pra mim... Pode. Talvez não seja a melhor profissional, mas pra mim foi a mais importante mesmo, que... Presta muita atenção no seu crescimento profissional, o que vão... O que vai te ajudar profissionalmente e o que, na verdade, é algo da sua essência, do seu caráter. Que foi algo que eu confundi muito, não sabia se eu era incompetente ou... Então, assim, essa coisa de ser você é o que você tem mais chance de sucesso. Então, acho que... Sucesso no sentido mesmo de ser feliz, né? Então, eu senti... Quando eu fui eu, eu... Mudou muito a minha vida, assim, de propósito, de fazer sentido. Então, acho que esse, pra mim, foi o mais importante. Muito legal o bate-papo. Muito inspirador, né? Eu acho que a sua história é muito inspiradora e eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, você conseguiu resumir na sua trajetória que você compartilhou aqui com a gente isso. Que não adianta a gente querer ter sucesso sem ser feliz, né? Eu acho que sucesso e felicidade, de alguma forma, precisam andar lado a lado, né? E pra quem não conhece, aqui, ó, vá conhecer agora. Eu acho difícil não conhecer. Mas, mesmo assim, patches. Tem em todos os deliveries aí pra entregar, pra quem não quiser sair de casa. Aqui na Exame, a gente tava contando pra ele. A gente é mega fã. E, acreditem, aqui do outro lado do vidro tá o fã número um dele, que é o Bruno. Foi só você falar, ele tá cagando pra nós. Esse copo aqui é dele, tá? Exato. O Bruno Esmaldino, da Exame, ele é o fã número um. Ele está, inclusive, dentro dos estúdios. Tá aqui assistindo, tá aqui assistindo a gravação do outro lado do vidro. Não, o Bruno é foda, cara. Nossa senhora. Tem uma placa dele lá em cima do restaurante. Bruno, eu mandei pra minha esposa. Falei, o Bruno pode dormir em casa hoje? Ela já deu uma... Jogar videogame. Falei, dá uma saudade, né? Isso aqui, essa... Muito bem. E você que acompanhou esse delicioso episódio do Que Ninguém Te Conta, não esqueça de avaliar o podcast onde você escutar, Spotify, Apple Music ou até agora no YouTube. Siga também Exame Academy e Future Dojo nas redes sociais, porque você fica a par. A gente tem um episódio desses por semana. O meu cardiologista agradece se não forem todos recheados de hambúrguer toda semana. Mas eu gostei. Mas eu adorei. Eu acho que a gente tem que começar a revisar os convidados. Muito bem, muito bem. Começar a fazer avaliação de restaurante. Exato. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Obrigadão, Henrique. Foi um prazer. Muitas aulas de francês ao lado do Felipe. Verdade, fizemos muitas aulas de francês juntos. E pra quem quiser te encontrar, está nos pés mais próximos ali resolvendo alguma coisa. Ou loja ou Instagram do Pets. O meu pessoal eu não uso e eu acho que é o momento de troca mais da hora mesmo, então... Certíssimo. É, o WhatsApp, já desisto, não mando mais. É que, né, eu gosto desses aí. Esses são os likes. Muito bem, muito bem. Então, até a próxima semana e nos vemos lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho